Começou a valer hoje a obrigatoriedade das aulas presenciais em escolas públicas e particulares de Minas Gerais. Agora, não é mais uma escolha de pais e responsáveis. A exceção é para os alunos que tenham condições de saúde de maior fragilidade à Covid-19, comprovada com prescrição médica. Além disso, acaba a exigência de distanciamento de 90 centímetros entre as pessoas nas instituições de ensino. Contudo, o uso de máscaras, bem como de álcool em gel, permanecem indispensáveis. A medida gera divergências. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa entrou com uma ação para impedir a retomada das aulas presenciais em Minas. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirma que ainda não foi notificada pela Justiça sobre a ação popular impetrada. De acordo com o governo do Estado, a medida é possível devido à redução de novos casos de Covid-19 em Minas, em associação com o avanço da vacinação. Segundo o último balanço da retomada presencial, a rede estadual soma 3.024 escolas em todo o Estado que retornaram, em 695 municípios, com cerca de 1,5 milhão de estudantes matriculados. Atualmente, 157 cidades ainda não possuem decretos municipais impeditivos vigentes e, por isso, ainda não iniciaram as atividades. Repórter Fernanda Viegas